Meu brother, a meca pentecostal realmente anda sem moral. O que a diretoria não fez, teve que apelar para Gilmar Santos realizar. Espibem! Salve, salve, rapaziada! Belezinha com vocês? André Carpano na área. Inscrito maroto, além de chegar com a voadora de dois pés no peito do like logo no começo do vídeo, também tem o bendito do sininho balangado. Para receber assim todas as notificações que eu posto neste bendito canal. E você que já sabe muito bem disso, mas eu torno a repetir que deixa o like no vídeo, mas não fica fixado, comenta embaixo, meu like não ficou fixado. E se ama assunto polêmico, principalmente de política, me acompanhe no meu canal secundário. Beleza? Bom, começando um outro vídeo relacionado a meca pentecostal, cumprindo a promessa do que eu falei na live que eu fiz hoje à tarde, vamos agora a uma, digamos que, história aí que não está sendo contado, que está rolando de plano de fundo. Pois é o seguinte, diga-se de passagem, que todo mundo sabe muito bem de Cora e Salteado, que agora, no próximo sábado, ou seja, amanhã, vai começar o 37º evento missionário, Gideões e Missionários da Última Hora, lá em Camboriú. Como diz o Maguila, o 37º, né? Ele fala assim, né? Então, o 37º evento dos Gideões Missionários da Última Hora, diga-se de passagem, que tem a presença de nada menos muitos pregadores influentes. Entre esses, vocês já sabem muito bem quem está na lista, né? Não preciso nem citar nomes. Mas, algumas pessoas, digamos que não são do evangelho, que não são, digamos, pregadores, de vez em quando dão a cara por lá, e até alguns pregadores que são da política. Como nós vimos no ano passado, duas pessoas super influentes apareceram, que foram o Cabo Daciolo, onde ele fez uma campanha política, e eu fui o primeiro a dizer que ele iria lançar a candidatura para a presidência e ninguém acreditou em mim. Se quiser procurar nos meus vídeos, você vai encontrar isso daí. E o outro, que foi... É, fazendo assim, né? Mas, pelo amor de Deus, é dois, não é três, não. E o segundo, que foi o presidente Jair Bolsonaro. E é sobre isso aqui que nós vamos bater um pouquinho nessa tecla. Bom, alguns portais de notícias estão notificando algumas coisinhas que estão rolando aí, mas, é... Diga-se de passagem, ninguém... Misericórdia. Diga-se de passagem, ninguém está explicando o que está rolando de plano de fundo. E eu quero explicar tudo isso nos mínimos detalhes, tim-tim por tim-tim. Mas, antes disso, vamos ler aqui algumas pautas. Aliás, uma pauta é sobre este assunto. Segundo a Prefeitura de Balneário de Camboriú, O presidente Jair Bolsonaro estará na cidade no dia 3 de maio para participar da 37ª edição do Congresso Gideões Missionários da Última Hora. Equipes de segurança da presidência estarão na cidade catarinense no próximo domingo para testar o esquema que é levar o presidente em segurança até o ginásio, onde o evento, então, acontecerá. Caso as equipes formadas por homens da aeronáutica, exército, polícia federal e polícia rodoviária encontrem qualquer problema no trajeto entre o estádio de Camboriú e o ginásio, a viagem do presidente será cancelada. Bom, então você está vendo aí que está sendo confirmado por alguns portais de notícia a informação sobre a ida do presidente. Quando foi fechado este, digamos, este acordo, confirmar, este acordo é ótimo, foi confirmado a presença do capitão Bolsonaro lá nos Gideões, até mesmo o vice-presidente do evento fez um vídeo, digamos que confirmando isso. E caso você queira, você queira confirmar o que eu estou dizendo, dá uma olhada lá no Instagram do Ruezer. Ah, você vai ver tudo certinho e vai confirmar que eu não estou mentindo. Porém, uma coisita de suma importância que está rolando de plano de fundo e ninguém está comentando é pura e simplesmente o fato de que a comissão lá dos Gideões Missionários da Última Hora não foram recebidos pelo presidente Bolsonaro. Isso mesmo, o capitão não recebeu a comissão lá dos cabos do Gideões. Não, não recebeu não. Pensa que é assim bagunçado? Bom, mas peraí que já já vou entrar um pouquinho mais nesse assunto. Cabe ressaltar uma coisa de suma importância antes disso. No ano passado, após o presidente ter tido, digamos que uma ponte de uma pessoa de muita importância para ser levado lá no evento da Meca Pentecostal, ou seja, um homem influente de lá, diga-se de passagem, estou olhando aqui na colinha para ver o nome que às vezes eu esqueço, né? O William Ferreira, lá do interior de Minas Gerais, conseguiu fazer essa ponte, levar ele lá e tudo. Podemos ver que realmente o capitão Bolsonaro já viu que tinha alguma coisa rolando por lá. Ele já viu, sentiu a presença do inimigo já que não ia rolar. Alguma coisa ali estava se sucedendo. De acordo com as denúncias que são feitas por vários canais, vários portais e tudo mais, nós vemos sim que o evento missionário não tem culpa, mas algumas pessoas que estão na frente da obra ou relacionadas a elas são pessoas assim que, digamos, que não tem tanta lá aquelas reputações que era para ser de um representante do evangelho, de alguém que tem, digamos, o poder de fazer um evento missionário desse calibre e assim acaba meio que maculando a imagem de quem estiver aparecendo lá. Principalmente do presidente, né? Pode macular, né? Então já sabe, né? Mas agora eu vou explicar o que rolou e o porquê não foi feito lá, né? Só para você dar uma refrescada na memória, o negócio do antigo presidente, né? É uns carrinhos aí que ele mudava a cada três meses, né? De carro aí, Land Rover Discovery, ambulância vendida, sabe? Essas coisinhas aí, né? O marajá da fé. Mas vamos lá, vamos para o outro lado e você vai entender perfeitamente. Bom, de acordo com informações de um passarinho verde que veio me contar esta situação, o capitão Jair Bolsonaro não quis nem atender o contato desses camaradas. Quando eles tentaram bater aquele fio, sabe? Para tentar ter uma recepção do presidente, sabe? Meio que assim foi desligado na cara, a porta fechada na cara deles. Não foram recepcionados. Pensando que a comissão deles ia chegar lá, ia ter um tapete vermelho, ar-condicionado, movida rabo de pavão. Não, não teve nada disso daí, não. Então, camarada que possivelmente é envolvida em alguma coisa sobrenatural, pode se complicar isso daí, viu? E não adianta. Mas aí você se pergunta, por que raios então o presidente vai estar lá no evento? Agora sim, eu vou explicar esta situation. De acordo com o passarinho verde que veio me contar, assim dos bastidores do que acontece lá por dentro, sabe? Então, como o camarada lá do Gideon... Vou olhar aqui na colinha que eu esqueci até o nome do cabra que... O Júnior Cardoso tentou ter assim um contato, entregar o convite para Bolsonaro e não foi recepcionado. Eles choraram lá, chegaram em alguém fluente, um dos pregadores dos Gideões, missionários da última hora, por nome de Gilmar Santos. Você conhece ele? Então, chegaram nele e falaram assim, ó, o negócio é o seguinte. Faz lá tu o pedido para ele, porque tu tem o nome mais limpo e tal, tu não tem problema com essas coisas. Já tem uma camarada, uma ligação... Então, faz esse trato para nós lá. Tem como quebrar essa? Não está acreditando? Olha aí essas fatinhas ungidas. Quem foi recebido lá? Vê se você encontra o cabra lá, o... Fala aí para eu. Fala. Fala. Não, né? Então, o que tu acha? Diz aí. O que tu acha? Hã? É, rapaz. A moral dos Gideões não é a mesma de antigamente. Não é. É, realmente, os vídeos de denúncia de vários canais do YouTube, portais de notícias do meio gospel, surtem efeito. Não é à toa que até teve uns cabra aí da Polícia Federal que estavam lá rondando no final do ano passado. E o antigo líder teve, né, que vender a possessão dele, né? Sai da dinastia gospel. Entendeu? Assim, mais ou menos, o que está rolando de plano de fundo. E quase ninguém diz. É só isso. Ah, agora eu entendi. Agora, meu brother, eu ia falar duas notícias a mais fora esta, mas eu vou contar somente uma aqui, que é de suma importância. Aliás, primeiro eu vou ler e depois eu vou dar um parecer sobre isso. Durante o programa Luana é de Lua, comandada por Luana Piovani, a rainha dos baixinhos disse que sua filha Sasha a aconselhou a provar maconha. Minha filha sempre fala, Luana Piovani, você tem certeza que não quer provar maconha? Confessou a loira depois de contar que a estudante de moda já havia usado a droga anteriormente. Luana Piovani, claro, não deixou a resposta de Xuxa passar em branco e logo emendou outra proposta. Olha, quando a Sasha estiver por aqui por perto, por favor, me mande avisar. Os bispos da Igreja Universal que comandam a Record não gostaram nada das declarações dela. Mas Xuxa parece não se importar, tendo em vista que está fora do ar atualmente, aguardando uma nova atração para comandar. Quando eu digo que acontecem algumas coisas aí que são escabrosas no meio gospel, é porque realmente são muito escabrosas. Eu não sei se o bispo Edir Macedo vai querer vir me procurar por causa disso, me dar um strike no canal, processo, não sei. E eu espero que não, que ele não tenha pelo menos uma consciência e não tente fazer esse tipo de coisa. Mas uma verdade precisa ser dita aqui. Quando o bispo Edir Macedo fez a proposta para a Igreja Universal fazer uma coleta de dinheiro para comprar uma emissora para propagar o evangelho, ele não veio com a proposta de contratar pessoas para reality show que supostamente traem os seus cônjugues. Ele não fez proposta falando que iria aparecer mulher seminua lá no reality show dele. Ele não fez a proposta falando que iria pagar salário de apresentadora que já foi infantil, que influenciou crianças a fazer esse tipo de coisa. Ele não trouxe nada disso. Quando algum líder espiritual vir com alguma proposta de você dar dinheiro para qualquer coisa para comprar isso e aquilo outro e adquirir patrimônio ou algo do tipo que seja em nome dele ou da instituição ou de terceiros, seja do que for, questione, duvide e principalmente pense mil vezes antes de dar qualquer contribuição. Porque agora, mesmo com os bispos ficando assim, todos revoltados, brabos, perdendo a linha por conta de tudo isso, o dinheiro de coleta de ofertas está pagando uma pessoa que está aí falando de drogas, que está influenciando essa geração aí, mi hoje pites atual. É complicado uma situação. E olha que eu nem estou falando do fato lá do bispo Formigoni aparecer com droga lá no púlpito, mandando a pessoa provar e depois dizer que hipnotizado, lá o fingindo está hipnotizado, que tem nojo das drogas. Não estou nem indagando de onde ele tirou essa droga. Só estou falando do negócio da Xuxa, fazer um depoimento aí que é marconha. Olha, é complicado, muito complicado. Mas aí, você acha que o dinheiro de dízimo, de oferta, de campanha sobrenatural e tudo mais que vem a ter, deva ser realmente destinado para pagar e financiar salário, mesmo que na geladeira, de atores ex-globais? E essa corja aí que faz essa apologia toda ao feminaze, à esquerdalha e principalmente esse escaba aí que gosta do mato queimado? Deixa nos comentários que eu quero saber a sua opinião, beleza? Meu brother, novamente agradecendo a você que acompanhou esse trabalho até aqui. Já sabe, né? Aquele like maroto, a sua opinião e aquele compartilhamento que é massa. E até uma próxima, se o Nazaré não assina os primitivos. Dá uma maratonada aí nos vídeos aí que já está ligado, né? Qualquer coisa, estou na área de novo. E eu, furrui!